Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Pessoal, quero... É... Hoje é um vídeo bem rápido, bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho, tá? É o seguinte Eu vou mostrar aqui pra vocês As duas plantas que eu mais acho lindas Talvez não seja a que você mais ache linda Se você tem alguma rosa do deserto que você acha mais linda Já coloca nos comentários A minha preferida é... E aí coloca aí nos comentários Aproveita que você vai escrever nos comentários Já deixa o like aí, tá? Já pega esse vídeo, já mostra pra alguém Pra eles verem essas lindezas Essas coisas lindas Tá? Olha só Essa aqui, pessoal É a Double Blue Boy Double Blue Boy Certo? Eu acho ela muito linda As pétalas de fora Ó, não são iguais as pétalas de dentro As pétalas de fora tem essa parte branca aqui, né? E as pétalas de dentro não tem essa parte branca rodeando a pétala Mas tem um risco Um risco As cores dela Eu acho que no vídeo não sai o quanto ela é linda Sabe? Outra característica dela muito bacana É que ela é perfumada, pessoal É, a Double Blue Boy É uma rosa do deserto perfumada Ah, é bom demais Então é o seguinte Essa aqui é uma das que eu É uma não Assim Eu elegi Há muito tempo atrás Ela como a mais linda Que eu acho, né? A Double Blue Boy Então Tanto é que eu tenho umas quatro Double Blue Boy Eu tenho essa Eu tenho mais uma ali na frente Tem uma lá Lá no viveiro a gente tem uma matriz Então é um bocado de Double Blue Boy, né? Leildo E tu tem Double Blue Boy pra vender? Rapaz, eu acho que eu tenho ali Acho que eu tenho umas duas ali Tenho duas Double Blue Boy pra vender Só duas Tá? Tem um aqui, ó É, exatamente Tenho duas Double Blue Boy Tem uma S e essa Double Blue Boy, tá? Essa e essa aqui Eu sei que Assim que esse vídeo for pro ar Já vai ser vendido, né? Então Se você quer Ter uma Double Blue Boy Corre Corre E entra em contato comigo Pelo WhatsApp, tá? Double Blue Boy Tá bom? Essa é a Double Blue Boy Que eu amo Amo, amo, amo Amo a Double Blue Boy E é outra coisa Ela dá assim De rumo Assim, ó Porque aqui Não Ó Aqui ainda vai abrir mais dois botões Às vezes ela fica um buquezão Ela é muito top Muito top Outra planta Que eu Das minhas preferidas Né? Eu amo as amarelas E uma das plantas preferidas Minhas é a Eternal Summer Pessoal Eu acho essa planta Muito top Por quê? Porque eu amo Amarelo Com Rajadas assim Sabe? Eu amo, amo, amo Amo de paixão Ela não é perfumada Tá? Mas ela é muito linda Esses detalhes De amarelo com vermelho Eu sou apaixonado E outro detalhe bacana dela As pétalas de fora Não são iguais As pétalas de dentro E as pétalas de dentro Tem um risco branco no meio Quase não dá pra perceber Mas isso é uma característica dela Tá? Ó o risco branco no meio Muito linda, né não? Eu acho ela perfeita Tá? Eu acho ela perfeita Essa aqui é a Eternal Summer Então Pra quem Ama amarelo Essa Eternal Summer Pra mim é uma das mais lindas Ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo Olha que interessante A parte vermelha vai desaparecendo Essa flor aqui já tá mais velha Vai desaparecendo Vai diminuindo conforme o sol Até que ela desbota completamente E cai a flor Né? Ó outra aqui E outra aqui, né? Então E olha só como ela é florífera Né? É muito linda, pessoal Né? Não Coloca aí de 0 a 10 Qual é a nota da Eternal Summer Aliás Coloca aí quais são as suas duas preferidas Né? Porque As minhas duas Eu já estou dizendo Uma é a W Blue Boy E a outra É a Eternal Summer Tá? E você? Quais são as suas duas preferidas? Né? Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu acho que eu tenho também Duas Eternal Summer Olha que coisa linda Ó Eu acho que eu tenho também Duas Eternal Summer Eternal Summer Eternal Summer Não sei se eu ainda tenho Ah, tem uma aqui, ó Uma Eita Quem vai levar essa, hein? Só tem uma Era pra ter outra Até aqui Outra Duas Duas Eternal Summer Tá? Uma Duas Bom, então Eu tenho duas Eternal Summer Todas duas com caldex Muito bom Muito bonito Tá bom? Leandro, diz logo aí o preço Né? Essas plantas São 70 reais Tá? 70 reais cada uma Daquelas ali E quem quiser matriz Por exemplo Quem quiser uma matriz dessa aqui, ó Tá? Que já é bem gigante Já tem um caldex lindo Deitado Assim Tá no vaso lindo, né? Quem quiser uma matriz dessa aqui Aí Essa aqui que eu tô na mão Eu vendo ela por 150 Quem quiser Pode entrar em contato Tá bom? E essa da Blue Boy, Leandro? Essa da Blue Boy Eu tenho muita pena de vender Mas É Eu vendo também por 150 Tá bom? Quem quiser Eu tô vendendo essas duas plantas aqui também E aí, Leandro? Como é que tu vai ficar? Tu vai ficar sem a da Blue Boy? Sem as duas preferidas? Não, pessoal Eu tenho Outras menores, né? Que aí depois eu Eu ajeito E faço outros enxertos E E vou cultivando Porque assim A gente sempre tem A gente Sempre faz outros enxertos, né? Por exemplo Um galho desse, pessoal Dá pra fazer muitos enxertos Muitos, 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 muitos Né? E quem comprou uma planta dessa por 150 Compra muito barato Por quê? Porque um galho desse Você faz 20 enxertos Vende cada enxerto Por Vamos Vamos supor Que você venda Cada enxerto Por 50 reais Né? Olha quanto que você ganhou 20 vezes 50 Então É pra se pensar, não é? Então é o seguinte Essas são as minhas duas preferidas Coloca aí Quais são as suas duas preferidas Coloca aí No No Porque tem tantas, né? Pessoal Tem a Tem a Tem a Tem a Tem a Suase Tem a Dourada Tem a Mustang Tem tantas e tantas e tantas Inclusive se você ainda não baixou o aplicativo Baixe lá o aplicativo Rosa do Deserto Brasil Dá pra você ver todas Essas Plantas lá Você tá procurando alguma planta Não sabe o nome de uma planta Tem lá no aplicativo É gratuito, pessoal É de graça o aplicativo, viu? Baixe lá Então é isso Quero agradecer a Deus Agradecer Nosso Pai amado Pai de bondade Obrigado, Pai Por tudo Obrigado, Senhor Nós te agradecemos, Pai Nós te agradecemos Te rendemos graça Ah, Pai Obrigado por Todas as nossas plantinhas Obrigado pelo nosso trabalho Por nossa Família Pela nossa casa, Senhor Obrigado, Pai Obrigado Nós te agradecemos Do fundo do coração, Senhor E ilumina Cada um que tá assistindo esse vídeo Ilumina cada um Nós te agradecemos E te saudamos Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Um grande abraço Fiquem todos com Deus Eterna Summer E W Blue Boy E W Blue Boy Fiquem todos com Deus